Segundo as informações do boletim de ocorrência, o condutor da Fiat Toro, um policial penal de 31 anos, teria acabado de sair de uma boate e trafegava aqui pela José de Santana, quando em determinado momento ele cochilou e bateu em um carro que estava estacionado. Esse carro acabou danificando uma placa de sinalização, enquanto a Fiat Toro subiu aqui pela praça, danificou essa placa também de sinalização e percorreu mais alguns metros até bater em um banco e também danificá-lo. O olho vivo instalado aqui na praça flagrou os carros envolvidos na batida e uma guarnição da polícia militar veio até o local para poder fazer a ocorrência. Chegando aqui, eles constataram que o motorista da Fiat Toro estava com sinais de embriaguez, convidaram ele para poder fazer o teste do bafômetro, porém ele se negou. Diante das evidências, a polícia militar conduziu o policial penal para a delegacia de polícia civil e a arma que ele portava foi apreendida pela polícia militar em razão dele ter sido flagrado com sinais de embriaguez.